Sejam bem-vindos e bem-vindas à exposição Artística Itinerante Olho d'Água, Artes Líquidas e Águas Visuais. O objetivo dessa exposição é promover uma experiência sensorial imersiva que visa conscientizar a população de forma lúdica a questão da preservação dos recursos hídricos e também do meio ambiente. A ideia é resgatar importantes discussões relacionadas ao tema, incentivando a sociedade a transformar hábitos que agridem e destroem o ecossistema. Essa exposição, que foi viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio cultural do Grupo Aigeia e está percorrendo cidades em todo o Brasil, promovendo diálogo e aprendizado sobre a água no contexto global, partindo das realidades e problemáticas ambientais de cada região. A experiência propõe um mergulho de conscientização. Alunos de escolas municipais são convidados a mergulhar nesse universo por meio de brincadeiras, jogos, realidade virtual e até uma mini usina hidrelétrica é utilizada como recurso pedagógico. Vem agora falar com o Gabriel Abramovay, que é o produtor local desse projeto que está aqui na praça, que é o Olho d'Água. E, na verdade, ele faz um convite a mergulhar numa experiência lúdica e também prática. As crianças veem na prática como que funciona o sistema hídrico com todas as suas vertentes. Não é, Gabriel? Exatamente. Essa exposição é uma exposição interativa e itinerante. A gente vai parando de cidade em cidade. E essa exposição tem três partes. A gente tem aqui o nosso jogo chamado Cachoeira dos Saberes. A gente tem algumas instalações no nosso tech truck, nosso caminhão tecnológico. E um óculos de realidade virtual com um vídeo feito especialmente para esse projeto em que as crianças ou os adultos são imersos numa experiência, numa viagem através dos cursos d'água. Falando um pouco sobre todas as problemáticas envolvidas, a poluição, como lidam outros povos como os quilombolas e os indígenas em relação à água. Então é toda uma experiência diversa e complexa para falar um pouco desse tema que é tão importante que é a água, que é a garantia do nosso futuro, pensando em soluções e em desenvolver uma sensibilidade maior nas nossas crianças. E que é uma relação mais saudável com a água, porque é um bem finito. Com certeza. E a gente realmente tem que cuidar muito bem dela com muito carinho. E a nossa exposição acontece aqui em Matão. Gostaria de convidar a todos e a todas. Durante a semana a gente atende as crianças da rede municipal. E no final de semana a exposição é aberta ao público. A gente inicia às 2 horas, às 14 horas, até às 18 horas, às 6 horas. E a gente faz uma sessão de cinema ao ar livre, nossa mostra cinematográfica. A exposição é inteiramente gratuita. Podem vir, serão muito bem-vindos. Entre outros temas, acho que um dos temas mais importantes para se abordar com relação à água é o desperdício. Com certeza, o desperdício. Então a gente tem ali no caminho algumas obras que falam um pouco sobre isso. Sobre a quantidade e a proporção da água existente no mundo. Quanto que é água salgada, quanto que é água doce que a gente consegue utilizar. Que a gente acaba pensando que é muita coisa, mas na verdade é menos de 1% da água total do planeta. Então são todos tentando tratar desse tema, desse universo hídrico de uma maneira consciente e crítica e dialogando com a população. Que legal também as crianças perceberem que quando elas ligam a torneira a água sai, quando ela aperta o interruptor a luz se acende, mas não existe milagre por trás disso. Existe um ciclo. Exatamente. E a gente fala um pouco sobre o ciclo da água, sobre como que a água, de onde ela vem, para onde ela vai. Então tudo isso vai criando uma visão maior e mais abrangente nas nossas crianças, que é muito importante. E elas são multiplicadoras nessa consciência, né? Com certeza, elas são as grandes multiplicadoras. E elas ensinam a gente muito também, então é tudo uma questão de diálogo. E agora conversar com a coordenadora pedagógica da Escola Municipal, professora Helena Borsetti, lá de São Lourenço do Turva, Cíntia. Cíntia que veio com essa garotada aqui, né? 23 alunos, né Cíntia? Queria que você falasse um pouco da experiência que vocês tiveram aqui, porque essa exposição, ela convida a esse mergulho em experiências. É, na verdade os alunos eles aprendem tudo que a gente viu aqui na teoria, né? Na escola. E agora, hoje, eles estão vendo tudo na prática. Então, para eles é muito significativo, né? Tanto o jogo, quanto a maquete, o virtual. Então é uma coisa assim que chama muita atenção deles. E eles vão guardar para sempre. É uma experiência única. Até nós agradecemos, né? O Departamento de Educação por proporcionar para as crianças essa tarde diferenciada. Porque a gente fala muito da água, muito da água, muito da água, mas teoricamente. E na prática fica muito mais visível, fica muito mais marcante. Eles guardam mais, né? É muito mais gostoso. Tem que contar que é prazeroso também, né? Essa aula ao ar livre, né? Sim. E é uma aula, né? Com certeza. É uma aula, né? É uma aula de ciências. Eu sou professora de ciências, né? Então é uma aula de ciências em que eles estão aprendendo na prática tudo o que vivenciam na escola, no dia a dia. Todo mundo fala, vamos cuidar da água, vamos economizar água, vamos tratar da água. Mas aqui fica muito mais fácil eles entenderem o que é isso, né? Bem, conversamos com a coordenadora pedagógica da Helena Borsetti, lá do Turvo. Agora vamos conversar com a Isabela, de curso sexto ano do Ensino Fundamental 2, né? Na escola, que é lá do Turvo. Isabela, o que você achou dessa viagem, né? Desse mergulho em todas essas experiências que você viu aqui, você e seus colegas? Eu gostei bastante, achei interessante, porque a gente já via isso dentro da sala de aula. Só que na lousa, que a gente teve na prática, a gente viu melhor. E eu acho que foi importante também. O que ficou gravado pra você? Eu aprendi mais sobre o ciclo da água. Eu vi certinho, tipo, os porcentagens de quanto a água salgada tem no planeta, quanto está no gelo, quanto é doce. A água doce, que é aquela que a gente usa, é a que tem menos, né? Com certeza, apenas 1%. Tem que conservar, então, né? Sim, com certeza. Porque a água está em tudo, está na nossa roupa, está para produzir os alimentos, para a gente beber, ou seja, para a gente sobreviver. Você abriu a torneira ali, tem água, acendeu o interruptor lá, a luz acende, ali tem água também. Exatamente.